Olá, gente, eu sou Marcelo Freixo e a gente está aqui inaugurando um programa que a gente está chamando de Papo com Freixo. Vai acontecer de 15 em 15 dias e vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube e também no nosso podcast. Então é muito bacana que vocês assistam, divulguem. Em breve esse primeiro programa vai estar disponível aqui para vocês em todas as nossas redes. E não podia começar com outra pessoa. O meu convidado para essa inauguração é o meu amigo, meu mestre, meu professor, figura quem devo tanto. E ele sabe por que eu falo isso. Se não fosse o Chico, eu provavelmente não teria vida pública. Talvez vocês não saibam disso, mas eu fui assessor do Chico em 1998, quando o Chico foi eleito deputado estadual. Eu já tinha ajudado e feito a campanha do Chico para candidato a prefeito no Rio de Janeiro em 96. Uma candidatura que até hoje o Rio sente as suas consequências. os resultados daquela eleição gerou tanta coisa depois pelo Rio de Janeiro. Mas, enfim, a gente vai começar esse programa, desse Papo com o Freixo, com o Chico, que é a minha maior referência, meu grande amigo e uma figura que a gente quer sempre ter por perto. Chico, obrigado. É um prazer. Claro que vocês dão um bom desconto aí nesses elogios. e, se quiser assumir esses elogios, eu digo que é um caso emblemático em que o discípulo, aspas, supera com sobras o mestre. Marcelo me representa, me alegra, me põe a caminho sempre. Chico, eu costumo dizer que eu sou um dos filhos de Francisco. Dizer o seguinte, gente, que a ideia de hoje, Chico, é a gente falar um pouco sobre... Esse programa vai falar de Rio de Janeiro, de Brasil, de cultura, de educação, de meio ambiente, tudo em crise, né? O bom que tem de comum é que a crise é gigantesca. Quem diria que a gente teria que assistir a Fernanda Montenegro se defender de uma barbaridade dessa? Quem diria que a gente teria que olhar a Amazônia e passar por isso? Quem diria que o Rio de Janeiro entraria numa crise tão profunda e que perderia esse cenário carioca de alegria e de reverência? Até isso a gente está perdendo. Quem diria que essa crise seria tão profunda que a gente teria uma ameaça fascista depois de ter superado uma ditadura civil-militar que você conheceu muito mais do que eu? Enfim, a gente vai falar disso, mas a gente só faz isso porque a gente não aceita perder a esperança. E nesse sentido, Chico, no programa de hoje eu queria falar sobre Bolsonaro, a gente tem que falar sobre ele. Eu costumo dizer que o Bolsonaro não é uma série da Netflix. A gente não pode desligar, né? Ele ganhou a eleição e, portanto, a gente tem que entender o seu governo, tem que saber o que está acontecendo para saber como superá-lo. E sobre democracia, Bolsonaro, Chico, é uma ameaça à democracia, mesmo tendo sido ele eleito no processo democrático? Ele é resultado da fragilidade estrutural da democracia brasileira. Você também é estudioso da nossa história, coisa que o Bolsonaro não é. Aliás, parênteses, eu convivi com ele desde vereador. Ele nunca foi dedicado a ler, a se aprofundar nos problemas brasileiros. Você podia ter ganho já uma taxa de insalubridade, né? Porque você foi vereador com Bolsonaro e deputado federal o tempo todo, né? Quatro mandatos meus federais foram com Bolsonaro como colega de representação. Ele não aprofundava os debates nas comissões. Mas você sabe que, às vezes, as comissões, as audiências públicas são muito ricas, né? Ele era, no mínimo, desinteressado e bitemático. Repressão, o autoritarismo e o afeto alheio. Ele não saía fora dessas duas pautas aí. Então, por que eu digo que ele é um produto ou um subproduto degeneradíssimo da fragilidade da democracia brasileira? Porque, na verdade, quando você fala em democracia brasileira, eu estava até com medo de dizer, olha, o nosso debate aqui hoje, de estreia, vai ser sobre democracia. Eu ia dizer, acabou o programa. Não tem nada a dizer. Estou exagerando um pouco. Mas a gente tem um contínuo autoritário muito forte na história brasileira. Você sabe disso. Do período colonial, obviamente, do período imperial. Latifúndio, monocultura e escravidão. Uma superexploração. Então, como diz o Darcy Ribeiro, nós somos um povo formado de povos desconstituídos. Povo brasileiro. E afundados na ninguém-dade. E na república mesmo. Que a gente começa a falar em democracia com a república. A república foi, durante três décadas, oligárquica. Dos coronéis, dos bachareis, das eleições a bico de pena. Teve o período Vargas, 15 anos seguidos, três Vargas num só. Inclusive o do Estado Novo, extremamente autoritário. 37 a 45. Exatamente. E aí a nossa experiência liberal democrática, de pluripartidarismo, é breve e recente, de 46 a 64. Sendo que no segundo ano da democratização, com o governo Dutra, o Partido Comunista já foi proscrito. Exatamente. Que democracia limitada é essa? Depois tivemos o intervalo contínuo, trevoso, da ditadura civil-militar. 21 anos de ditadura civil-militar nesse país, que custou muito caro. Página infeliz da nossa história. Desbotada da memória das novas gerações. Não pode ser assim, né? Esse período foi o da minha adolescência e juventude. Amigos presos, sumidos assim pra nunca mais. Muita dor, mas também muita resistência. Pulando pra escapar das armadilhas. E foi de muito aprendizado também. Aí vem a democracia brasileira com a nova república, aquele Brasil bonito das diretas já em 84. década de 80. Tudo consolidado num ascenso de movimentos sociais muito fortes. Uma Constituição de 88. Uma coisa é você fazer lei num contexto de avanço das forças populares, dos movimentos. Outra é em quadra de descenso, de retrocesso. Essa Constituição brasileira, ela é tão boa que já se disse que cumpri-la seria revolucionária no Brasil. Eu costumo dizer isso, que o Brasil é um país tão estranho, mas tão genial, que geralmente as leis são feitas, e a gente, professor de história, sabe disso, geralmente as leis são feitas pra evitar as revoluções. A lei é um instrumento do Estado sempre de controle, da ordem. Não importa se a ordem é mais ou menos justa. Mas a lei é um instrumento da ordem. No Brasil, se a gente cumprisse a lei, a gente faria uma revolução. Exatamente. Tamanha a distância que tem. Agora, pra cumprir efetivamente uma lei que tem como essência a justiça social, a busca da igualdade e o exercício pleno da democracia, que significa consciência, entendimento e participação, como você diz, as populações mais marginalizadas não têm acesso a isso, que é a democracia pra alguém que vive numa situação de abandono numa área pobre, marginalizada, dominada ou pelas milícias ou pelo narcotráfico armado. Não tem democracia aí. Mas, de qualquer maneira, as promessas da Constituição de 88, ou a chamada Nova República, parece que se esgotaram. E nesse interregno aí, entre algo que já acabou e um novo que não se constituiu, surge uma figura esdrúxula. É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala, por exemplo, poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Como Bolsonaro, por falta de alternativa imediata e conjuntural dos setores dominantes, que o apoiaram ao final, mas já estão recuando. Há fissuras nesse muro aí. Uma reflexão e uma pergunta. O Chico falou do interregno. O interregno é um conceito do Gramsci, que é exatamente isso. É um momento onde você tem o fim de um processo e ainda não tem a construção do novo. O velho não morreu, o novo não nasceu. O Bolsonaro seria o último ou o primeiro capítulo? Eu acho que ele é o último capítulo trágico de um processo de morte, de um modelo democrático que desde 2013 vem dando sinais de que ia falir. E que parte da esquerda também não entendeu. Tanto é que o Bolsonaro ganha uma eleição, é sempre bom dizer isso, o Bolsonaro ganha uma eleição. Mas o Bolsonaro ganha uma eleição como se fosse um candidato antissistêmico. Antipetista, mas ele não era o único antipetista, mas antissistêmico. Ele ganha uma eleição como se ele não representasse a política, mesmo estando há tantos anos como o esgoto de uma política, como o que havia de mais subterrâneo numa política. Mas por algumas razões, que a gente não tem tempo aqui, ele ganha negando uma política. Só que ele não representa uma nova política. Ele representa o fim agravado desta política que as pessoas não acreditaram mais. Ele é absolutamente do sistema. É subsistêmico, né? Ele não teve uma vida social, social é o que eu falo com as relações de trabalho e tal, muito intensa. Se aposentou, foi para a reforma, para a reserva, com 30 e poucos anos. Isso. E a partir dali, começou a disputar eleições, sucessivamente. E mais, pegou os seus filhos, alguns nunca, talvez, tenham tido carteira de trabalho. Você conviveu lá com um deles. E um que se candidatou até antes da idade permitida, conseguiu um via judicial. Exatamente. E eles viraram, aspas, políticos. E fazem a política mais tradicional. Mais tradicional. Aliás, no Rio de Janeiro, se envolvendo com uma tradição criminosa. Milícia. Você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia. Inclusive, que são as milícias. Não tem nada de revolucionário, transformador de uma nova política. Pelo contrário. Sistema e nem anticorrupção. Agora. Bom, agora mais do que nunca. Mas olha, teve a competência de conseguir se vender como tal. Mas tem mais também. Tem. Que viabilizou. Mesmo os quadros da direita, também fraquejaram. Porque uma aposta mais racional, menos extremada, menos aberrante, podia ser um alquime. A direita sai tão derrotada quanto a esquerda. E tem um setor da direita. E tinha cinco a seis. E tem um setor da direita hoje que está até constrangido de dizer que é de direita por causa do Bolsonaro. Que é uma direita tão estúpida, tão violenta, que um setor da direita não quer nem se classificar assim. Mas votou nele. Mas eu queria dizer. Claro, tem toda a responsabilidade. Um filho diz que a democracia não é o melhor sistema para se fazer uma transformação. O outro filho diz que para fechar o Supremo, basta um soldado e um cabo. O outro filho se envolve com milícia e dispensa comentários maiores. O guru do clã da família diz que o objetivo é agir contra os comunistas. Que o problema não é enfrentar a corrupção. A fala dele na ONU... A fala do próprio pai na ONU é uma... O guru, eu estou falando o... Ah, aquele lá. O Olavo. E o Jair com todos. Eu lembro perfeitamente do Jair Bolsonaro uma vez fazendo campanha. Nós dois estávamos juntos fazendo campanha também. Que a gente encontrou com a família inteira. E o Jair Bolsonaro estava com uma camisa. Não sei se você vai lembrar disso. Faz muitos anos. Ele estava com a camisa com o retrato do Médici. E escrito assim. Eu era feliz e sabia. Com o retrato do Médici. Estávamos nós dois juntos. Porque eu olhei aquilo e falei. Meu Deus. Quando que eu ia imaginar naquela época que aquele sujeito ia virar presidente da República com aquele clã. Mas enfim. Ele ganha... Deixa eu fazer uma inconfidência aqui. Claro. Primeiro esse dia eu lembro. Sabe por quê? Recuperaram há pouco tempo. Ah, a foto. E eu conheci... Camisa do Gandhi. Exatamente. Mas olha. O Bolsonaro. Quando a gente é deputado federal. A gente convive não só lá no plenário. Nas comissões. Mas às vezes sendo do mesmo estado. Nos voos. Isso é terrível. Outro dia eu vi uma foto sua com um cara aí horroroso. E vocês sentaram perto. Acho que o Jornal Dia fez o registro. Muito bem. Volta e meia eu viajava com o Bolsonaro. E a gente se fala. Eu acho que a gente tem que divergir. Mas não precisa ser mal educado e tal. E ele me disse o seguinte com todas as leis. Então, Chico, sabe o que é? Eu sozinho, os bolsonaros sozinhos. Já somos maiores que o pessoal. Essa eleição. Vamos mostrar isso e tal. E eu não quero faixa presidencial coisa nenhuma. Eu quero uma barraca de praia em Angra dos Reis. Bom, eu aceito a troca. E aí... Se eu chegar o segundo dia é uma grande coisa. Porque ele revelava também. E ele sabia disso. Um despreparo também. Despreparo total. Agora, Chico... Quem diga que ele está tendo insônias tremendas. É, e nós também. Desconta na gente. É, insônia maior do que a nossa. É difícil que ele tem. Mas eu queria... Nessa linha dos filhos não terem qualquer preço por democracia, da sua base social, ir para as ruas, pedir o fim do Congresso e o fechamento do Supremo. Nós temos um processo democrático que não está consolidado. Nós temos uma ameaça, sinais de fechamento. Muito sério. Muito graves. E aí eu queria remeter a um livro chamado Como as Democracias Morrem, né? Aquilo do Levítice e do Zibates, que é genial. Ele vai dando alguns exemplos. Mas tem uma parte do livro que ele fala de como se caracteriza o fechamento de um... Porque a gente não precisa de... Como a gente teve uma ditadura civil, militar, a gente acha que para fechar um regime tem que ter um tanque na rua ou um golpe de exército. E não é isso, necessariamente, que caracteriza o fechamento de um regime hoje. Por isso que eu estou remetendo ao livro Como as Democracias Morrem. Ele cita, e eu vou ler aqui, três pontos que nós destacamos importantes. Um, e ele não está falando do Brasil. Ele está falando de maneira... Até porque essa não é uma questão nacional exclusiva. O livro não é sobre o Brasil. Não é sobre o Brasil. Líderes autoritários negam a legitimidade de seus adversários na arena política e pregam a eliminação deles. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. E isso é um ponto. Segundo ponto. Líderes autoritários extrapolam os limites constitucionais de sua autoridade, desrespeitam a independência dos poderes, legislam por decreto, cerceiam a participação das pessoas. E terceiro ponto, que nós destacamos. Tem mais, mas é o terceiro ponto. Líderes autoritários defendem e fazem vista as grossas a atos de violência de seus apoiadores ou violência institucional. Ele cita essas três estruturas como caracterização de fechamento do sistema. Poxa, é facílimo pegar fatos concretos de nove meses e meio do governo Bolsonaro em que ele pratica todos esses atentados à nossa construção democrática. Você tem que ver o mais recente, a semana. Na área da cultura agora, a censura voltou. É a censura pela asfixia econômica, por não passar recursos, ou o patrocínio de órgãos como a Caixa Econômica sendo retirado de determinadas peças. E ele declarando que tem que defender os valores cristãos, que não são, aliás, os do Papa Francisco, porque ele está botando vigilância, SNI, como no tempo da ditadura, sobre o sínodo da Amazônia. Então, olha, é uma coisa horrorosa e a nossa consciência democrática tem que se sentir agredida e provocada por isso tudo. Porque está demais, não tem limite. Ou seja, Chico, para ir fechando o nosso problema, porque passa rápido quando o Papa é bom. Não dá para perder a esperança, né? Ah, não. Isso é o sentido de vida, né? Se, tem um livro aí dos nossos frades dominicanos, o Beto, o Ivo e o Fernando, que já partiu fora do combinado, eles foram presos na ditadura e eles escreveram um livro chamado Canto na Fogueira, inspirados nos franciscanos que foram presos por um campo de concentração nazista e eles, no caminhão, indo lá para a morte, eles cantavam, assim, com muita vibração, o cântico das criaturas e tal. Então, se nessa situação... É uma garantia de dignidade no extremo, né? Isso me lembra um livro do Todorov chamado A Era do Extremo, que ele relata algo semelhante em relação aos judeus. Olha que coisa. Chamada A Era do Extremo. Era belíssimo. Ué, mas o do... Do Todorov. Do inglês lá, do Eric Robsbaw, século XX. A Era dos Extremos também. Mas, de qualquer forma, as lições da humanidade... Não, perdão. Em face do extremo. A Era do Extremo é do Robsbaw. Em face do extremo é do Todorov. Porque ele conta esses relatos do limite da dignidade. A gente não está ainda nesse limite máximo da dignidade, mas a gente tem que estar atento à ruptura democrática, a gente tem que estar atento à necessidade de nos organizarmos, fortalecermos as instituições, fortalecermos a democracia, criarmos uma frente ampla de um campo progressista, né? Na cultura, no meio ambiente, nas manifestações populares, na democracia mais direta. A gente tem que estar junto nesse momento, refletindo, ocupando espaços, criando espaços de diálogo, ouvindo a sociedade. Não tem outro caminho que não seja a organização e a democracia com esperança profunda. Não ficar só se contentando com alguma postagem na internet. Porque tem muita gente que faz essa resistência, que é importante, mas é insuficiente. A gente tem que botar a mão na massa, a gente tem... Esperança se constrói. Então, a diáspora negra, que é coisa mais violenta do que cinco séculos de escravidão, e, no entanto, o povo negro resistiu, se afirma, que dirá nós numa situação que não chega a do nazismo nem da escravidão. Embora tenha elementos, inclusive, desses processos nefastos. Eu acho que aprendemos com a história que nada é definitivo, mesmo que esteja demorando em ser tão ruim. Tudo passa. Eu costumo dizer, Chico, que sonho você pode ter sozinho. Mas transformar sonho em esperança, você precisa de pelo menos mais um. Pois é, também. Chico, obrigado por ter vindo. Um abraço grande. Chico Alencar, meu grande mestre, meu grande amigo. Primeiro programa, papo com o Freixo. A gente volta em breve.